Altaíra aí é fundo cara Altaíra, tu tá bem? Altaíra, olha aqui Tu tá bem? Saindo de casa então Karina, vamos para a cascata? Bora Vamos ver se a gente descobre uma nova cascata aí Que fica na cidade ali para as bandas de laranjal, espraiado Que fica ali próximo a Paulo Lopes ali para dentro Então nós vamos lá agora Vai ficar a Nina aqui cuidando da casa O barão que tá ali debaixo do carro fazendo drama Querendo ir junto Mas nós não vamos levar ele O nosso aniversariante do dia já tá ali dentro do carro O Eric, completando 17 anos aí Mas ele não gosta de aparecer nas câmeras Ele não vai olhar para cá Desejem feliz aniversário para ele aí Nos comentários aí que eu falo para ele Quem mandou o feliz aniversário para ele Fazendo 17 anos aí Hoje o nosso caçulão aí E nós vamos levar ele com uma cascata aí Para dar uns banhos em nós e tudo aí E vamos levar ali um carvão Ou um cooler com as bebidas Água, numa térmica, cadeira Coisas básicas aí para um acampamento É isso Karina? É isso, bora lá Então vamos lá e vamos conhecer mais esse lugar aí Vamos com o nosso Uno Home aí O nosso Mr. Bean Vamos lá E olha só galera Chegamos aqui Na Não sei como é que se chama Se é cidade ou se é Município espraiado Mas Olha gente Estamos encantados com o lugar Pense num lugar bonito O que tu achou Karina? Está lindo mesmo Show de bola Show de bola, né Já estamos começando a destrinchar ali Nossas coisas aí Para nós fazer o churrasquinho aí Que nós trouxemos umas tulipinhas de galinha Para assar E um pedacinho de linguiça ali Assalção, linguiçinha para assar E o Eric já está lá Tocando o anzol na água lá Jogando o anzol na água Estamos botando as cadeiras aqui também E para nossa sorte Tinha até uma Tipo de uma churrasqueira aqui Montada ali Aí a gente trouxe carvão Está aqui o carvão Já vamos começar a fazer o fogo ali Para assar ali a carne Para nós comer Vai ser só uma carninha com pão Franguinho ali E uma linguiçinha com pão E olha ali gente Dá para ver os peixes no fundo da água De tão limpa que é essa água aqui Meu Deus do céu Olha ali os peixes Não sei se está aparecendo aí no vídeo Acho que sim Olha ali os peixes no fundo da água Meu Deus do céu Que lugar Meu Deus do céu Olha só gente Olha essa árvore ali Tem até um negócio lá Uma corda lá Que o pessoal se joga Dali de cima E dá um tibum ali na água Olha só que lugar Hoje é uma segunda-feira Aniversário do Eric Por isso que a gente está aqui Numa segunda-feira Mas isso aqui deve ser No final de semana Cheio de gente aqui Devem cheio de gente aqui E o bom gente Quando a água assim É água limpa Água clara Que dá para enxergar o fundo Que daí não tem perigo De tu entrar num buraco Assim muito fundo Coisa assim Aqui dá para enxergar o fundo De todo Por tudo onde tu vai Dá para ver o fundo Então não se torna tão perigoso Como água turva Que não dá para ver Aqui qualquer lugar Aqui dá para entrar Deve ter aqui Tipo aqui embaixo Dessa árvore Que tem uns lugares Aqui que não deve dar pé Mas tipo também Não é super profundo É um lugar ali Que quem sabe Dar umas braçadinhas Pode ir de boa Até eu Que não sou lá Um nadador Eu me encorajaria A entrar aqui E nadar ali Porque tu enxerga o fundo Então tranquilo Não é tão favorante Assim Eu até acho que Vou dar umas braçadas ali Estou doido Para dar umas braçadas ali E ali É um pouquinho mais fundo Também Eu acho que ali Deve ter até uns peixinhos Maior Depois de repente Eu vou dar uma arriscada De tentar pescar ali Olha só gente Que lugar Mais lindo Aqui tem um negócio Para subir na escada E se jogar ali Daquela corda Nossa Muito legal E lá tem uma ponte Que eu já vou lá Mostrar também Vamos ver se a gente Acha aqui Mais para cima Também ali Onde tem uma cachoeira Que tem um lugar aqui Que a água Faz uma cachoeira É A gente vai ver Se a gente acha ali também Nossa Que lugar bonitão Vamos começar O nosso churrasco Então E vamos Ir mostrando Para vocês Mais para frente E já está o Eric Lá Frescando Não sei o que ele está fazendo Lá com um potinho Tentando pegar uns peixinhos pequenos Para usar de risco Então vamos lá Vamos usar essa churrasqueira E para cala e fogo Olha aí galera Fica como dica Vocês virem para Para lugar assim Que tem muito mato Sempre trazer Um repelente Porque senão A gente vai para casa Todo picado de mosquito E aqui tem mesmo Não é frescura nossa não Aqui tem bastante mosquito mesmo Por isso que a gente vai usar Então fica essa dica aí já Galera E não é que já está saindo Ali nosso churrasquinho Olha só Que coisa linda O lugar É transparente Olha as pedras E aqui na beiradinha Acho que no vídeo Não vai dar para ver Tem milhares de peixinhos Mas é muito peixinho Gente do céu Eu vou chegar mais perto Ali para ver se dá para Para mostrar Não sei se vai aparecer Aqui no vídeo Acho que vai Olha ali E eles estão aqui Nós estamos aqui Pertinho deles E eles ficam aqui Olha só Olha a coisa mais linda Esse lugar Aí o Altair está fazendo ali Já botou uma linguiçinha Para nós Né Altair Isso aí já está Daqui a pouco Já vai dar para tirar uma Porque eu estou morrendo de fome Já Olha só E uma linguiçinha Uma tulipinha E eu trouxe Cacetinho né Como bom gaúcho Fala cacetinho É pão salgado É francês Mas a gente chama de cacetinho Isso Gaúcho fala cacetinho Olha aqui carinha Deixa eu dar uma dica Para as pessoas Que vão acampar E coisa assim A gente compra Essas meio da asa Que se chama Que é a tulipa É a melhor coisa Que tem para assar Assim na Rapidinho Ela assa rapidinho E um sabor Assim ó Incomparável Muito bom Aí uma linguiçinha Também é muito fácil De assar Isso aqui para nós Já dá um barco a churrasco Mas tem mais ali Se precisar Mostra lá Tem Altair Aquilo ali é linguiça Porque tem o salsichão Que o gaúcho fala Mas isso ali mesmo É uma linguiça Não Mas isso aqui Gaúcho também Chamaria de salsichão Na verdade É linguiça Mas nós Como a gente Lá do Rio Grande do Sul Deve ter tido Alguma marca Que se chamava Salsichão Não sei E ficou né Isso Tudo que a gente Vê linguiça De assar A gente fala Que é salsichão E daí aqui ó Tem mais Mais tulipinha ali E os pãozinhos Estão aqui atrás Eu deixei aqui No porta-mala Ó Deixei pãozinho ali Comprei uma azeitona Na verdade Comprei esse pacotinho Pequenininho Porque é só Eu e o Altair O Eric não come Daí aqui O nosso Cooler A gente ia trazer A geladeira Mas optamos Por trazer o cooler É isso aí Vamos mostrando Tudo aqui Pra vocês Galera Olha aí galera Agora a Karina Vai mostrar pra vocês Como é que se nada Tijolinho Vai Karina Olha Pra quem não sabe Como é que é o nado Tijolinho A Karina vai mostrar pra vocês Você joga na água E vai direto ao fundo Vai Karina Ai mas eu não tô com coragem De molhar toda Tá gelada sabe Tu Karina Olha aqui Fecho pronto Vai se joga aí Não Vamos começar a provar Essa carninha então Né Karina Bora Já As lombrigas Já estão pedindo Olha aí Nossa Na beira De uma água Isso aí faz Esse barulhinho Dessa água Que deve estar saindo No vídeo também Sim Nossa Esse barulhinho Da água Parece uma terapia Daí a gente vai tirando Assim umas linguiçinhas Comendo com pão Com azeitona Que eu comprei E vamos lá Então De uma multa aí Já dá pra tirar uma Aqui ó Ah da ponta já dá né Dá pra tirar uma ou duas Já aqui também Pra nós ir Delícia Já tá cozidinha Assadinha já Então vamos comer Foi Ei Olha as braçadas Vai Vai cara Vai Vai Tá me tirando né Meu que cena mais linda Tá gelada ou tá aí Que água mais gelada Tá agora vai Se joga de lá Altaíra aí é fundo Cara Olha o Tair Olha o Tair Tu tá bem Olha o Tair Olha aqui Tu tá bem Olha então galera Ó O lugarzinho que nós tava Eu fiz errado Devia ter filmado A hora que a gente chegou Mas só que como eu tava Assim Meio ansioso Pra chegar logo no lugar Acabei até esquecendo De De filmar Mas agora então A gente vai filmar aqui Essa Tipo um povoadinho Não sei se é um bairro O que que é aqui É um bairro de Paulo Lopes Deve ser um bairro de Paulo Lopes Aí nós vamos mostrar Pra vocês verem aqui Como é que é Eu vou até uma pontezinha Que tem aqui também Ó Que eu acho Imagino que quando tem Muita gente aqui Final de semana Deve ficar tão lotado ali Que eu acho que vem gente Aqui pra esse lado Aqui E fica por aqui também Aqui ó Eles devem botar carro aqui E ficar aqui por esse lado também Ó Que tem um Um piscinão Aqui pro lado de cá também Olha que legal Aquela correnteza Nossa Deixa eu vir aqui Do lado de fora Ali é onde nós tava Pra direita É onde nós tava Ai que lindo aqui Olha só E aqui ó Desse lado aqui O rio vai embora Mas é muito bonito Ali também Olha só Olha que lugar Com certeza Tem gente que fica aqui Desse lado Quando tá muito cheio Ali o outro lado Mas aqui não é Pra tomar banho Aqui Mas correnteza E essa ponte aqui Tá muito sinistra Eu não vou nem passar nela Pois é Olha só Tá bem feinha E imagina isso aí Quando dá uma tromba D'água mesmo Assim Quando dá uns temporais Feio Deve passar água Por cima dessa pontezinha É Deve passar Porque essas Essa cascata Assim Quando começa A enfeiar o tempo Que vem chuva Vem tromba d'água Lá de cima dos morros Né O daí E bem legal Aqui o lugarzinho Aqui é um lugarzinho Hoje é segunda-feira O pessoal daqui Provavelmente Deve trabalhar Lá pra cidade Lá né Pra Paulo Lopes Pra Garopaba Lá pra que exato Aí fica um lugar Bem tranquilo Aqui na semana Pra vir Mas final de semana Acredito eu Que deve ser Bem mais movimentado E tem um barzinho Aqui também Não sei se eles fazem Algum tipo de comida Ali Algum tipo de lanche Não era Mas eu vi Que tinha umas mesas De bilhar Umas coisas ali Asas bonitas Bastante construção É Umas casinhas Bem feitinhas Sítiozinho Bem legal E eu fiquei Com gosto De água Do rio Do rio Na boca Que eu tomei Um gole Ali agora De água A hora que eu Caí da árvore Ele quase secou O rio No caso Tu se jogou Outro caiu Olha os ganhos Ali Aqui é o barzinho Aqui é o bar Aqui tem um bar Uma lancheiria Não sei o que é É mas está fechado Ah mas com certeza Final de semana Eles devem vender Um pastel Alguma coisa assim E daí E daí aqui está Também um sinal Dizendo que tem Wi-Fi livre Aqui diz que tem Wi-Fi livre É uma academia Eu até vou testar Agora aqui Para ver se tem Mesmo Wi-Fi livre Então pessoal Se vocês procurarem Aí no No Google No Maps Vocês colocam aí Esprayado É só colocar A cascata do Esprayado Que vocês vão ver Que provavelmente Vai aparecer A localização Esprayado Então acho que Não deve Não tem cascata É Então coloca Esprayado Fica próximo De Paulo Lopes Santa Catarina Tá pessoal Então Se vocês gostaram Desse vídeo aí Apesar do susto Que eu levei novamente Ali porque Eu me joguei na água Ali eu ando muito Destreinado Assim eu pouco Vou para a água E eu Quando eu era adolescente Eu tive um trauma Que eu me afoguei Num rio Então agora ali Quase que o trauma voltou Então tomem muito cuidado Quando vocês vêm Para esses lugares Assim né Eu Eu tenho um trauma Assim que eu Às vezes eu não consigo Controlar a respiração Eu até sei nadar Sei alguma coisa assim Mas eu não controlo A respiração Eu me apavoro E acabo me afogando Então tomem bastante cuidado Quando vocês vêm Para esses lugares Assim Sempre acompanhado De mais uma pessoa De preferência adulto Para De preferência mais Ainda que saiba nadar Então tomem bastante cuidado E esse foi o vídeo de hoje Então agora nós vamos voltar Para Garopaba Que é Da nossa casa até aqui Dá mais ou menos 40 quilômetros Aí nós vamos voltar Para casa agora E vamos continuar A nossa rotina lá Hoje então Foi o aniversário do Eric Que a gente veio aqui Se divertir um pouco Agora bora para casa Valeu Tchau Tchau Tchau